Quem é o homem Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Chame esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que um mar vermelho tiver que passar Chame o amor Este homem para te ajudar E nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só ele Ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai enoar O hino da vitória Do outro lado canto 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 Do outro lado ook Do outro lado canto